Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, feriado de Páscoa, não tem aula. Vamos começar fazendo a nossa oração. Querido e bondoso Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoe minha família, meus estudos e meus amigos. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é domingo, dia 17, do mês de abril, do ano de 2022. Hoje é domingo de Páscoa. E a nossa data fica assim. Dia 17, do mês 4, que é o mês de abril, do ano de 2022. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Bom domingo e feliz Páscoa para todos!